E estamos ao vivo, e em ritmo, em ritmo de festa, ai que delícia meu amor, é festa na fazendola e a gente vai comentar essa troca de olhares entre Sasha e Luana, chocou a web, dividiu opiniões, a gente vai falar tudo sobre isso, foi uma passada de batom que não passou batida, eu gosto assim meu amor, ficou de queixo caído nessa festa do top 10, agora a gente vai comentar que realmente o clima pegou fogo e olha, a treta e a articulação estava também muito on, a gente vai comentar sobre a Flor Fernandes, participante que conseguiu fechar combinado com os dois lados, com os quatro de um lado e com o grupão do outro, geminiano a total, chica essa gente, sobrou até pra Juninho, ta se movimentando nesse game, nessa festa, Juninho ta tentando né, poxa mas pô, ta ali ainda né, ele tenta pelo menos, a gente ainda vai comentar todos os babados da repercussão aqui do lado de fora, a festa da final começou também a ser especulada e o Zé Love pode ficar de fora desse babado, pode não né, ta querendo, será que ele pode, será que o cara não vê isso? tem que saber da papelada, a gente vai comentar sobre todos esses babados e ela avisando a começando meu amor, aqui é assim, é uma zona, mas é uma zona organizada, é uma zona gostosa, que delícia! é, então vai chegando ai, é claro, deixando seu like, se inscrevendo nesse canal maravilhoso, o que que se inscreve agora, para tudo, é agora, não deixa pra amanhã, ta pensando o que? e ativa também as notificações, pra você não perder nenhum babado, não esqueça também você que ta o Vivaço chegar interagindo com a gente, não é mesmo a galera do gravado, interagindo também pelos comentários! se jogar pelo menos nos comentários, não quero ninguém nessa moita hein, e olha, eu falo que você que ta chegando ai também através do Facebook, meu amor, das plataformas digitais, é uma vibe só, a gente tem essa fama de que aqui pode tudo e pode mesmo, porém na livezona temos uma regra básica, é uma lei única, nada de ficar tristinha, borocosinha, na livezona não né galera, entra tudo bem né, mas o FDS ta ai, a bruxa esta solta, pega uma carona nela pega carona, daqui sai todo mundo melhorada, é o terror das madrugadas, só começando os babados vou falar em bruxa, a gente vai falar também da Flora, Eliminada, participou ali na live do Eliminada detonou Sasha e desprezou Sidney, é a It Girl no momento mas tava querendo beijar na boca do Suzy, que a gente se acompanhou na festa né, Flora eu gosto muito, agora minha língua ta afiada, minha língua ta coçando, eu tenho várias fofocadas é tanta fofoca, olha, que eu nem vou dar muito spoilers, eu só vou dizer ali ó, as plaquinhas também causaram um frisson nanado no povo né, ela me tornou geral lá no faro, não sobrou pedra sob pedra ela não foi daquelas que mudou de opinião não, continuou causando polêmica depois que foi eliminada eu avisei cara olha, a galera empolvorosa no chat aqui com a gente Sidabrandão, seria um casal lindo, Luana e Sasha olha, Vera Santos, vocês estão lindos, arrasando é um look feio está né não é, é look de final de semana a gente já vinha assim né, inspirada no caso ainda nesse calor menos roupa, não é tá tentando o que? fazer uma dança torácica é que desse ângulo eu não tava vendo é uma dança do peito eu não consigo tanto, tô tentando a gente que tem prótese a gente entende né, Nicole olha a galera Maria Lima chegando do Siléia, ótima madrugada para todos Jaqueline também bom dia meus amores, Rosana e vamos começar que vocês sabem que nesse canal meu amor, é zero enrolação a gente mata a cobra, mostra o pau só um trechinho também é tanta coisa que eu tenho pra falar que eu vou começar do começo e o começo é aonde? look e festa ah tá, pensei que era no obsessivo lá que foi exposto na edição do Sir Albert não, o Sr. Albert ele fica pra já já porque esse homem tá atordoado no encosto obsessivo né nossa senhor, que horror agora, look at da galera olha lá, é nossa melhor parte quando a gente inicia dando nossas alfinetadas eita é os Ronaldos Aspers você achou o que? só não pode pegar o vaso e botar na bolsa parece sabe o que? que tá entrando a Imperatriz Leopoldinense um enredo ali falando da família real é, eles deram um nome pra essa temática de festa ficou bom, não ficou? ah, tô gostando parece a casa das sete mulheres que isso gente? pra que isso? pra que esse look? pra que? não parece, dá pra falar ali olha que o Sidney é o Dom Pedro é o segundo é, não sei ficou uma coisa meio enxurada aí o Dom João pode ser Juninho que já tá lá achei tá, achei sabe qual é o nome da temática? conta moinho sonhador moinho sonhador moinho sonhador o que seria um moinho sonhador? não tô sabendo mas essa foi a temática inclusive com o show aí do queridos dos queridos ah, eu amei grupo molejo show do molejão foi muito bom ah, esse era o molejo? eu pensei que era outro nome também ah, não porque não tem mais o não tem o querido Andrezinho é o Andrezinho que faleceu eu não sei quem faleceu que eu não era nascida mas ele era lendário é o em si, né? sim era o principal era o molejo sim mas tá aí fazendo ainda sucesso a alegria da galera aqui é o Live Zona Show pra todo mundo chegando o Rubi Moura ali a caçanheira achei o look pesado pois é, eu não entendi porque assim é um look, né? do Top 10 seria uma festa do Top 10 seria uma festa do Top 10 devia estar sobrando isso ali nos bastidores da Record mas quando que não tá? alguma produção bíblica que fez essas roupas quando que não está sobrando esses pedaços de quando que eles colocam sobre os povos ali agora deixa eu falar povos povos mas tudo bem povos é que ele é americanizada alfabetizada em inglês tá? olha tem que comentar a Luana tava especialmente bonita pegaram todas as pérolas que estavam jogadas ali no estúdio jogaram nela a sainha eu achei que valorizou bastante as pernas achou? a roupa das mulheres era bem mais bonita que as dos homens antigamente, né? eles jogavam umas ombreiras olha esses braços não, volta ali esses braços ali de Sacha Bali uma coisa aí bufante que chama? é uma bufante uma manga bufante então, mas eu acho que não era assim antigamente a minha avó gostava de manga bufante era uma coisa assim meio encardida a minha avó tinha uns vestidos de manga bufante eram bonitos os vestidos da minha avó é, hoje em dia não ia prestar, né? um calor de matar tudo da minha avó era de manga bufante eu acho que devia ser uma época com muita moda e tinham ombreiras também eu lembro que ela tinha uns paletós com umas ombreiras mini saia e rasteirinha mas assim não achei que os meninos ficaram bonitos não agora as meninas tirando o Luana que ficou maravilhosa Jesus o que que foi isso? a lá Miss Mesopotâmia de Rosa olha de tanto que a gente elogiu a menina ela está sempre bonita né? hoje pegaram a roupa do Rosa e Rosinha o que que aconteceu? juntaram, colocaram nela olha como ficou aparecendo aquela gaga de Léo sabe? a gaguinha é muito mais bonita e tem uma vibe também no look aquele sonho de valsa é não é? aquele bombom aquele sonho de valsa que já tá assim meio pra lá do que pra cá a flor a flor não eu não entendi tá parecendo o príncipe do Shrek não tem como você colocar a imagem aberta pra gente ver o detalhe do braço ainda é pior olha ali no braço porque ainda jogou um microfone tá amarrado parece que é um pedaço de trapo de pano em cima do outro jogou no espartilho não tá a cara do príncipe do Shrek toda apertadinha não tem espaço nem pra peidar menina olha agradecendo aqui o incentivo a fofocada Amar Amar olha lá a mensagem vamos ver aqui ó boa noite boa noite o Albert está sendo sujo querendo desestabilizar o Sasha pra agredir ele e ser expulso próxima roça ele tem que sair hashtag fora Albert eu tô nesse time aí também fora Albert nossa e olha normalmente a gente fica brincando né que tem um espírito obsessor ali dentro até uma galera comentou olha gente você é muito pesado você não pode nem ficar falando isso mas olha não tem outra palavra porque eles ficam ali exatamente se você colocar a réplica das imagens na cabeça do Sasha em cima né 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 no povo no ouvido do Sasha aí tinha Babi Cid e tal e agora o Albert e eles querem a expulsão eles querem desestabilizar tirar da casinha é o mesmo discurso fala como se fosse a grande novidade né mas não isso é um jogo caro pra mim é mais barato caro nem barato centavos nem centavos nem centavos jogo endividado do Albert porque pô chegou lá na hora da ele pois é ela tá devendo não é ai seu jogo é traiçoeiro você é raiva rasteira e o dele é bom o dele é lindo né pelo amor de Deus né ó mas eu fiquei feliz de ver que a edição não passou pano mostrou as reais intenções do Albert em relação ao Sasha e isso já me alegrou um pouco agora vamos continuar lá no look pra gente finalizar isso mas aí vamos agradecer aqui um incentivo olha quem é quem é Gabriel 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 o que que você fez com esse nickname Gabriel é Gabriel é separado sua mãe fez isso acho que não mas por você que fez isso olha lá Caigabins o Albert acabou se apaixonando pelo Sasha e quer roubar o posto de cisne da lua é o Sasha eu não sei se é exatamente paixão mas que ele pegou a obsessão do Sidão isso aí sim que até o Sidão deu uma maneiradinha né já viu que o Sasha tá meio favorito pode ser que ganhe a gente não precisava pegar esse papel do Sidão não mas pegou o pior papel né ó o caldo da Maria vamos lá olha oi oi meninos lindos só na fofocada né na fofocada boa olha a verdade gente é que o clima ali dentro pelo menos na festa já tava impactado eu quero ali com todo mundo por favor e a gravação do Faro já deu uma mexida boa no povo porque eles perceberam que não ia ficar bom pra ninguém porque Flora não aliviu a verdade seja dita Flora aí finalizando vou ter que falar Senhor Albert já entrou numa cor ali também bombeirão da terceira idade bombeiro não ficou e olha as meninas em pé que eu queria mostrar a Luana realmente foi a única que salvou ela dona do cassino porque de resto vamos ver a próxima ali Dom Pedro jogou tudo lá o dinheiro dele o cassino dela o Gui também não ficou bom não olha ficou uma coisa meio cigana né o Gui parece assim aquele irmão do Dom Pedro que era meio assim animadinho não é ainda botou a perninha cruzada o irmão assim do Dom Pedro uma coisa bem animada uma coisa bem animada eu adoro a galera tá morrendo de rio aqui do chat Gabi olha sai pensando falando o que o Sidney falou que hoje tá curtindo mas amanhã ele volta a atazionar o Sasha é assim meu amor Sidney pode estar até de atestado mas na festa é milagre acontece na perna ele levanta ele dança e de uma perna só e tudo é a galera não entende no geral a galera não entendeu gente ó não é não é de tudo o que 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 usaria ela usaria o look usaria o look das meninas mas depende o da sonho de var é não pega o da Vanessa não depende de que meninas se for pra escolher tu pega ali o da Luana que tá melhor uma coisa mais escura né a dona do cassinho né o da flor também parece uma colcha de retalhos cada parte é uma o sutiã preto a blusa branca o espartilho dourado o baxicolada o baxicolada detalhe do baxicolada tá mas pelo menos retocou a raiz tu percebeu como tá bonita ela toda lourinha a cabeça tava toda manchada mandaram logo uma tintinha pra ela pra ela ajeitar ficou bonitinha ficou bonitinha não é só sonho de valsa realmente que virou pesadelo de valsa não é vira aquela música dramática vou botar aqui ó mis mesopotânea ah lá é esse bombom aqui é o pessoal sabe sonho de valsa várias gerações eu que sou novinha galera que também já é de antes de cristo que nem Vanessa todo mundo conhece olha lá a outra ouro branco é a amiga é ouro branco amarelinha já é a a flor que maravilha ai meu deus do céu maravilha ó ficou essa caixa aí ó inclusive ó uma do lado da outra e o engraçado é o seguinte a gente tem esses bombonzinhos lindos mas o Sasha Bali ele parou a internet porque ele tava babando mas não era pelos bombonzinhos não era pela luana passando batom e aí olha a gente vai comentar sobre essa polêmica ficou entre os assuntos mais comentados do twitter menina eu sei que a luana pode até ter mostrado uma habilidade na hora de passar o batom mas a cara que o Sasha faz eu faço questão da gente pausar e fazer o frame a frame juntinho com vocês pra saborear então se joga no chat amor tá chegando agora já chega com o dedo no like eu quero incentivo eu quero energia eu quero animação o pompeira o pompeira o pompeira o pompeira o pompeira querida eu sei que não é fácil é final de reality show a gente vai chegando no dezembro a luana me vai passar um batom bonita pra caramba não é um sonho de valsa não é um ouro branco é a dona do cassino ó me dá aqui Gabi eu vou fazendo porque eu vou tirar o áudio a galera não ser muito incomodada olha é o seguinte eu gosto de acompanhar passo a passo o Sasha olhando ela já tá passando o batom é um ponto que eu poderia chamar de ponto cego eles não são inocentes eles sabem bem onde tem câmera onde não tem tá e aí a gente vai seguindo ó eu já me pego aqui olha prepara a cara do Sasha já tá com a boca sem cor quando a boca tá seca assim olha a mãozinha dele ó preocupada já deslizou escorregou a mão do Sasha deslizando deslizando tá com todo mundo like aí ó a gente chega aqui ela passou petrificou é a medusa? não mas ele já congelou aí a mão vai subindo olha o Yuri vai ficando preocupado ele já olha o Gui nem tava olhando pra cena nem tava reparando aí ela vai passando ele abriu a boca viado ele vai engolir ela não é uma mosca não aí olha o Yuri já olhou pro Sasha do Sasha já olhando pra ela o que que tá acontecendo que o Sasha abriu a boca aí o Gui também ó o Gui já deu uma olhadinha pro Sasha olhou pra ela ela passando o batom de costas pra câmera aí eu queria ver como é que esse batom foi passado eu queria mas não teve nenhum ângulo nem no empurrão tu sabe que o cara ele não tem essa câmera que a gente quer normalmente eu quero outro ângulo não tem né se é na Globo tem um ninja ali embaixo já escondido preparado infelizmente não vai vir mas eu queria olha lá ó aí ó eu adoro essa do Yuri ele olhando outro ângulo tá aí ele olha pra ela eles tentaram pelo menos eles tentaram ali tá tinha uma câmera por ali olha que maravilha aí ele volta aí ele volta ó engoliu a seco aí ó olha a mão a mão como é que fica quase deu uma apertada uma coçadinha ali mas aí ó será e aí gente será 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 que será eu quero saber a sua opinião entra nos comentários eu gosto de saborear eu gosto de me deliciar vamos entrar olha o Yuri kkk não o Yuri observando e fingindo ali olha de desentendido é ótimo o golpe final dela é a falsa rasteira eu não acho que ela fez de propósito o homem que tá subindo pelas paredes né olha lá a cara dos meninos Sasha tá doida pela Luana a pena que a Cunha entrou namorando é esse namoro meio sei lá né gente era melhor atração teve gente falando ali que Sasha ia perder o prêmio por causa da Luana hum você acha nessa altura do campeonato olha lá ó babado da alisada alisada na própria coxa e a boca aberta não alisada na coxa alisada na coxa me pegou a fuma sede né Sasha não essa é ótima querendo eles estão só não pode pode mas eu passo o pano falado assim ué pode sim né a gente teve aquela querida lá que até foi pro power couple a Rouge ah e Martins que tava noiva e pegou o boy lá dentro se apaixonou e segue o baile uai Cali Fonseca também e essa daí já terminou recentemente ah lá eu tô igual a mandona acho que combinam eu tô achando que combinam é a galera repercutindo o Gui o Gui e o Yuri é o Gui e o Yuri também eles tem que conviver com essa tentação é a gente tem um outro aqui ó do Pedro comentando ó aqui o Yuri praticamente confirmou a nossa teoria de que ele já se ligou no Sasha e na Luana gente mas se ligou há muito tempo a gente já falou aqui mas ali olha a cara não só do Yuri mas olha ele se olhando acompanhando o Gui faz o mesmo movimento ó deixa olha lá ó eles ficam assim ó catando pra um lado e pro outro então não é só a gente que acompanha esse chip não é e aí gente eles também são esse boy inclusive da Luana não apareceu ainda o boy da Luana pra fazer um story problema do boy da Luana entendeu eu também acho o negócio é o seguinte ninguém tá traindo ninguém ali na vida é assim olhar não tira pedaço olhar pós tá no caso ali nenhuma palavra foi dita foram só olhares foram recolhidas tá não é obrigado não é obrigado mas muitos já estavam lá falando que isso foi uma cantada clara sem palavras tu achou clara se tu tá passando assim ó um batãozinho o boy faz isso eu ia ficar constrangido tu ia ficar constrangido claro tu ia dizer o que para mim é claro eu não passo batão nem na live tu achou que teu amigo tava te zoando ou que teu amigo tava afim de tu eu ia achar que ele tava pensando outras coisas outras coisas bobas bobas e gostosa ah tá eu acho que ia tá com outros uma pessoa do nada porque eu olhando isso primeiro eu achei que ela tava comendo uma coisa e ele fez essa cara eu falei gente pra que isso e ela é bonita demais ele também mas passando batom é o que ficou chocado com a habilidade e falando são dois lindos e tudo pode acontecer muitos falavam que ele não queria ficar com a Larissa no começo porque ele estava afim da Luana mas a Luana sempre foi comprometida eu sempre falei não vai ficar né é ó acho que não tem a necessidade ela também nunca deu uma uma abertura assim né pra esse tipo pois é pra gente achar que ela estaria afim olha lá Annyby lembrando aqui ó que a Larissa não deve estar muito feliz olha a Larissa não deve estar feliz é ai você acha mas eles já tem filhos juntos falou que eles iam bombar em publis aqui Renan Medeiros ai puta casal da porra lindos cara vem cá não há amor só falta de sexo há meses isso aí ralo eu falei igual a querida da Mesopotâmia a Vanessa que ontem ela tava abraçando o Gilção né aí o Gilzão o que que é isso tô achando estranho não é a carência subindo pelas paredes faz parte né vamos ver mais um trechinho pra quem não viu agora saber aí o que que a gente tá falando olha lá com Aldo com Aldo com Aldo é isso gente é isso não sabemos se se vem aí se não vem aí mas apontaram aí que poderia tá rolando algo ali um clímax olha cantada eu não sei mas que um interesse me pareceu me pareceu é acho que a gente só vai saber de quando sair mas ficou claro assim deu pra ela entender também não sei é porque eu não vi a cara dela ah lá o Mary se chama secura isso eu não sei a cara dela eu não vi não posso afirmar que ela tava seduzindo né tá que pode ser que ela esteja fazendo uma cara de dizer assim ó não passando não horror ou pode ser que ela tava só distraída passando e ele quis mostrar assim olha eu tô te vendo hein que loucura não eu achei só que ela quis passar o batonzete dela ali numa boa mesmo é porque o que eu falei cada um tá falando uma coisa tem gente que acha que ela tá dando golpe tem gente que ela acha que ela não tava nem aí tava distraída olha Raimunda meninos amo vocês falam de mim não percam uma live saça campeão tá vendo Raimunda na hora estourou aqui grandão na nossa cara ó mas falando sério não acho que vai rolar nada porém ficou claro que existe sim uma sintonia uma conexão entre os dois muito forte que pode ser até que vai além da amizade não tô falando que vai rolar mas o interesse tá aí lembra Babi e o Irã Moftano é eles eram amigos aí tu falava assim Babi tu é é apaixonada por ele ela falava não ele é meu amigo mas eles eram outros amigos mas e lá fora pode acontecer ela falava lá fora talvez aham esse daí são Babi e Irã então assim também na fazenda deles não teve a paquera mas tinha essa essa proximidade muito grande tinha a proximidade mas não era como o Sasha e a menina não tem essa proximidade não eu acho que o Sasha não é muito questão de amor assim é mais uma paixão é mais aquela se fosse entendeu o T maiúsculo né é ia pegar fogo assim num um T grandão mexeu estruturas tremores tremores tem que tomar cuidado com essa galera todas elas estão subindo pra uma parede é olha é o poder da chama falando ali a Jennifer aceita porque dói a Ana não é boba a mulher sabe como provocar falou a Marie será a Marie olha Josiane custode falando eu não apareço todas as vezes porque aconteceu algo na minha família e eu perdi um ente muito querido mas não deixe de dar o meu like e curtir vocês todos os dias posta tudo que vocês postam Josiane eu amo Josiane olha nossos sentimentos pra você e que de alguma forma a gente consiga te passar um conforto uma alegria né pra passar por esse momento diante disso mas acontece né a vida é um ciclo e vai se renovando a gente tem que se adaptar as vezes é só se jogar é só indo né se a gente pensar muito a gente fica a gente fica exato mas olha a gente tem que ir até por quem também passou né nossos ancestrais quem deixou a gente aqui na terra porque tem isso né nossos avós nossos bisavós eles batalharam para estarmos aqui sendo felizes e aproveitando então vamos aproveitar hein pomperoni galera ai aproveitando aí o comentário da Jennifer né que falou é o poder da chama vamos comentar sobre o poder que já tá aberto pra votação inclusive né porque na última live a gente acabou esquecendo na última semana na verdade né do poder aí no final da live a gente falou mas já vamos comentar logo vocês comentem qual vocês gostaram mais opção A você deve escolher entre imunidade nessa roça ou um prêmio de vinte mil vinte mil reais não quero essa que raiva que eu tenho dessa opção que dinheiro é esse gente o fazendeiro opção B o fazendeiro ganhará um prêmio de dez mil se indicar o dono deste poder da roça de hoje tá ótimo tá ótimo gostei desse tá querendo dar dinheiro mesmo né não mas olha olha a opção B o inferno que se cria sim o fazendeiro ganhar dez mil se indicar o dono desse poder da roça ou seja o dono do poder quem tiver com esse poder pode ser o indicado se o fazendeiro quiser aí o fazendeiro é o Gilzão aí se for amigo dele ele recusa dez mil aí o Gilzão vai querer votar junto com o grupão aí vamos supor se o G4 pega aí bota lá eu gosto desse né é o BB melhor o BB melhor esse A é horrível aí peguei lá e vou botar no Albert vou mudar esse poder aqui pro Albert aí Gilzão pega e vou ganhar dez mil pra indicar o Albert ia ser tudo não vai ter que rasgar dez mil vai ter que rasgar dez mil não ele ganha pra indicar quem tá com esse poder então eu tô falando se for algum amigo vai ter que rasgar dez mil que não vai indicar um amigo será que amigo ele não tem amigo quem é amigo quem é amigo de alguém nessa altura do campeonato ele não tem amigo olha Rita Carlapego perguntando meninos vocês acreditam que a Luana fez as coisas na inocência não olha eu não boto minha mão no fogo por ninguém eu acho que foi acontecendo e ela foi indo mas nesse caso eu acho que a situação tá mais evoluindo do que a gente realmente tá vendo na nossa cara ó mais inocência em relação a se aproximar do grupo ou essa essa questão do batom do batom ali ah do batom numa aldeia é aí o que que eu vejo já estamos numa situação que foi crescendo e agora já tá explícita eu poderia dizer que depois desse comportamento do Sasha de mostrar publicamente porque está sendo gravado e isso pode dar uma dualidade mas eu sou muito lento existe uma dualidade aí eu só tô chipando agora entendeu pra chegar nesse ponto é porque a situação já tá numa brincadeira um pouquinho mais no nível forte entendeu e assim eu não sei como que anda não tô acompanhando tanto esse chip também mas já vi gente falando que eles dançaram em outros momentos em festas agarradinhas existe um chip vivo também deles dois que já vinha acontecendo há um tempo né seria o que o nome dela é é eu não sei porque eu tô chipando desde hoje comecei a chipar hoje salu salu é salu exatamente antes eu ainda não tinha dado tanta importância não mas depois disso até eu fiquei com vontade vendo a cara do Sasha não é porque ele ficou ali sabe aquela criança quando tá vendo assim um pirulito alguma coisa que quer muito e petrificou ficou passado chocado foi isso foi isso ele tentou disfarçar engoliu a seco ali alisou uma coxa não entendi Sasha deu um cric pode explicar então assim eu acho que a culpa não tá sendo exatamente dela o foco não é saber ai a Luana fez na inocência mas ele também tá se a pergunta é essa ele tá na inocência eu não acho que esse homem tá na inocência não essa cara de safado dele eu achei que foi uma cara de safado nível forte olha lá a galera tá falando o nome do Chichi é Lucha é Lucha é Lucha é isso aí mesmo aí a galera já ficava ai Lucha Lucha sei o que é assim a menina tem um namorado aqui do lado de fora se vai continuar namorando a gente não sabe porque o que estão fazendo de velho também nesse relacionamento da menina eu não sei tá olha o Gabi já tá aqui no Google já tá jogando ali namorada da Luana tá rogindo ah Kaique tá quanto tempo isso gente ah lá vocês gostam de uma fofoca ah eu adoro a gente ama menina me dê uma fofoca a gente fica feliz tá pra ver detalhes a galera aqui morrendo de rir Renan Medeiros a gente se diverte tá a gente quer o que? se divertir é só diversão que a gente quer mas olha o Sasha é solteiro ele vem falando também que não tem problema nenhum o negócio é mais o problema da Luana pra ele eu acho que não dá ruim nenhum não entendeu? nada vai acontecer aí e se fosse uma paixão mesmo eu acho que eles até assumiriam mas não vejo é só as chamas da vida sendo o caso não é foi um momentinho ali que tá batendo assim uma carência foi forte demais pro coração dele passar um batom isso mas nas próximas ele tenta se segurar mais é eu acho que assim a Vanessa ali deve entender bem né como ele tá sentindo uma Vanessa? é a Vanessa que é a Dona Aranha a Mesopotânea que ela tá querendo bastante velho que ela olha o Sidão igualzinho né ela fica olhando assim babando babo 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 tem uma semelhança olha a Josiane custódia só vocês pra me tirar um sorriso né ai que porra um sorrisinho não faz mal a ninguém não é verdade não é só faz bem cara só faz bem outra relação que o povo shippa muito também né é essa amizade linda é do Gui e do Iori bombeiro e shippitito bombeiro não é mesmo é eles são bonitos também né olha como é bom torcer por eles e eles se abraçam vocês torcem pelo Jequadro são carinhosos eu shippo todos gente eu quero ver todo mundo ali no Surubau de Noronha eles estavam planejando a louca de passar Réveillon juntos né é eles tão falando muito sobre isso eles tão super animados pra passar a virada juntos ai quem sabe no meio da virada vai virando dá uma viradinha né e ninguém pode passar batom né que se passar batom vou passar batom na virada eu não sei se a Luana tá planejando levar esse namorado pra virada então mas a Luana ela já fez alguns comentários tipo assim ah eu ainda tô namorando é até recentemente ela fez um comentário tipo assim por causa de algum outro comentário ela falou assim ai tô namorando ainda amor beijo ela acha né mas eu acho que é um relacionamento eu tenho certeza tem 4 meses é recente né é amor é bom que a perda é menor olha aqui e Uri e Gui também tem namoradas né tem devem estar nessa virada não mas esses daí já tá numa outra vibe inclusive elas já foram entrevistadas né as meninas mas olha eu não sei se vai dar pro Sacha porque Sacha vai comemorar a virada do ano solteiro sendo que já tem filha sabe aí vai ter que acionar a polícia quem? criança pet vai ter que acionar a polícia coitada da Larissa é a cachorrinha vai passar o Natal sozinha ganhou de presente tá a gente tá falando dos dois queridos aí o povo compartilhou inclusive um momento ali ó do Gui e do Uri olha lá Anca que aí eles estão por aí ó aí a Vanessa vai lá eu adoro a Vanessa ela vai no espelho e dá uma olhada como é que tá os seios mas ó olha a ela empina aquele pamper tá aí ela dá uma olhada assim que eles estão arrumando as coisinhas ali a cama pra eles dormirem juntinhos claro aí ela fala assim ó ela vai lá e indaga eles doida pra falar doidinha por que vocês não dormem cada um em uma cama? ai a gente gosta a coisinha ai ela dormi de coisinha é é como é que é cobra tão acostumados que eles falaram entendeu é mas a moça maldosa é olha eu acho que ela não teve a resposta que ela merecia não se fosse comigo eu ia falar o que que é que é entrar no meio é tá interessada em dormir junto nós somos brothers é pelo menos aqui ninguém descartada não tá que você chama Sidão pra dormir e ele te rejeita tá eu já ia jogar nunca mais ia falar legal né os guris eles já estão com esse costume de dormir abraçadinho né é deixa eles a gente quer se divertir ó mas quando sair vai ter que ser aquela cama maior né pra caber as esposas as esposas né uma não é esposa é a namorada a namorada mas a namorada tá abaladíssima a namorada do Gui eu não sei se também ela vai conseguir manter o psicológico gente é muita coisa pra lidar muita coisa pra lidar tá a do Yui ela já tá acostumada com o negócio de incêndio ela já apaga o fogo também ela já bota mais fogo ela já pega uma mangueira ela tem muita coisa pra ensinar né ela vem dizendo isso então acho que ela vai levar de boa a outra não a outra eu acho que dá vontade de pegar ela no colinho assim ó a outra já teve paralisia facial tu ficou sabendo a gente contou a gente contou muito hate em cima dela é um horror melhoras pra ela inclusive mas é uma energia pesada ainda mais uma Vanessa venenosa jogando assim olha lá a mulher do Yuri não gosta da Luana falou a Meire Bueno não gosta? eu quero barraco aqui do lado de fora tá olha a Halu falando que a Luana pode ter um chamego com o Sasha não é pecado não é ela ué o chamego quer dizer que é só o sentimento né o chamego é o sentimento então chameguei ó eu apaixonei eu apaixonei dá um chameguinho assim tá então mas aí tava tinha um a fofocada lá né do tal do segredo dela tinham até comentado que talvez tivesse rolado um chamego lembra? de história de Cauê? tá tu acha que rolou ali um chamego uma coisa? eu acho que não tá ali dentro? eu acho que não porque Cauê tava se chamegando com Flora né ele tentou Cauê e Flora ela falou que quase que deu um beijo nele ela sumiu lá na cabine que beijaria que ela pensou que aquele menino tava muito carinhoso Cauê chegava no ouvido de fora é mas o Cauê ele tá colado com Gisele agora com Gisele ele pegou ela aqui do lado de fora apresentadora né Gisele contratada da Record para raiva de milhões mas olha ela revelou também que tá preparando uma bomba para a festa final é mas falou que não tem a ver com ela não tem ela vai tá só assistindo pensei que ela ia fazer a Lisiane não ela vai tá só assistindo de camarote Lisiane e Gutierrez que já saiu batendo nos olhos tá presa tá presa ela é marroca tava gente tem uma informação bombástica nessa festa final que vai todo mundo cair duro pra trás é só isso que eu tenho pra falar e não é sobre mim por enquanto pode ser que ele até lá aconteça alguma informação também né o que será hein não sei a Gisele já vem com o espaço você pensa em algum dia revelar você pensa em algum dia revelar isso não vai ser revelado vai ser revelado vai ser revelado vai ser revelado da final da fazenda é o que é um segredo é uma bomba é é uma bomba provavelmente estão ali armando-se lá será que é o Fernando que vai revelar essa bomba olha a Ralu falando aqui a fofoca é sadia meu amor cai debochar demais falando Jackson Douglas sou nada eu não debocho de ninguém imagina ó olha a Valdira Maria falando o nome disso este amigo quatro pessoas é suruba eu falei tem que todo mundo pra Noronha é se for pelo chip porque quatro é suruba já não é suruba porque tem os nomes né eu acho que troca de casais quatro se for pai e pai é troca de casais né ah mas dá pra chamar de suruba quatro importante é tá todo mundo ali engajando né agora como que chama eu não sei tá todo mundo se divertindo em inglês é trisome só sabe em inglês né só em inglês em português não sabe como chama eu digo é a famosa suruba é a famosa mas vamos aguardar esse essa bomba né é bom que já dá um gás assim pra fecha final né é não sei se é um gás né porque por exemplo se é de gás já soltou tudo Zé Love se peidou ah arregou peidou não vai querer não quer participar parece que tá muito decepcionado com essa imagem dele que ele deixou no reality show tá só passando vergonha né Zé Love então então ele revelou que a vontade é não ir só que ele já falou que não vai assistir a Fazenda e tá comentando e ele assiste tá fazendo tá acontecendo foi o jornalista Luiz de Civali eu tava procurando aqui se queria uma imagem mas aí eu quero o vídeo que aí é o próprio jornalista hablando lá no link ah eu amo eu amo vamos terminar gente todo mundo viu essa semana né o que aconteceu Zé Love postou uma foto do Yuri ali sim ele causou aquele impacto essa situação né esse encontro dos dois principalmente porque o Zé Love tá tirando esse sarro do Yuri aqui o Sasha tá no encontro dos dois como é que vai ser tensão afinal que já é o tradicional né todos os participantes eliminados sempre estão presentes o Zé Love pode não ir o Zé não quer ir na festa ô Luiz o Zé Love falou contigo qual é a informação ele não quer ir na festa ele tá muito inconformado com o que aconteceu aqui fora agora não querer ir não quer dizer que não vai é mal de jogador de futebol isso que não sabe perder uma partida é amigo né porque geralmente é isso que acontece aí o torcedor ali não aguenta perder a partida não aceita aí vai fazer corrada ali na rua que tá parecendo o mesmo que feio mas não saber perder é feio porque a gente não vai ter Fernanda não vai ter Zá graças a Deus nem preciso saíram desclassificados pela porta de trás né o que a gente pode ter a nível de surpresa é com o povo da bacharia uma Babi um Fernando sim um Zé Love a Gisele falou que não é com ela com Cauê também duvido muito a não ser que ele queira pegar os últimos 5 minutos de fama e fazer esse caso rapaz eu não sei nem que estão botando ele pra ele esses conteúdos do lado da Gisele que ele era pra ser esquecido né não é que delícia quem mais poderia fazer uma grande surpresa já que Zé Love também não tá querendo ir a gente fica aqui tentando juntar esses caquinhos e essas peças né vamos ver né vamos ver porque assim e contrato eu quero que o Zé Love vá pra festa da final o negócio é não é quer ou não quer nem precisa ir eu adorei a pergunta do Caio já fica pra vocês também gostariam que Zé Love eu quero eu faço questão Zé Love diferença mas teria que ir né gente olha quando você participa de um reality show você pode sair na primeira semana mas o que a gente tem que colocar numa máxima é a trajetória é o que você tentou é o que você entregou é não deu certo não foi o seu reality ó olha que triste mais vocês alegram a minha madrugada quem que foi Gabi foi Miriam 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 de Manaus mandou pelo LivePix olha lá ó tava aqui triste mais vocês alegram a minha madrugada é Miriam Miriam porque tem isso né é uma diferença no acento que faz toda a diferença nossa total né você me conta aí no chat eu acho eu vou chutar no Miriam eu acho que ia ser Miriam se fosse com M será? Miriam ou Miriam? ó de Manaus deve ser Miriam eita meu Deus vamos aí me conta olha que eu quero saber Miara Simões deve ser obrigatório pelo contrato gente é o que o povo espera ali inclusive que tem que fazer tudo aquele pós não é mesmo as participações ó mas se o participante disser eu não quero ir porque eu não acho que a produção vá fazer nenhum tipo de falar tudo bem problema em cima disso não porque melhor você ir do que ir lá quebrar tudo dar trabalho ter que entrar ninja não tá em condição psicológica de entrar não vai mas tu acha que esse homem vai quebrar alguma coisa? não sei não sei ele não tava aí falando mole serão reais e é desbloqueio só aparece nas redes falando igual a Babi serão reais tá andando muito com a Babi ai meu Deus desbloqueio é central e eu vou e se for mais e se for mais olha lá tem ricos aqui queremos a sua ausência na festa afinal Zé Ódios nem fazendo questão e olha que o ar tá ligado pode aumentar o babado tu quer no 16 né eu quero ar condicionado no 15 a gente se amando é só não é nem safadão ó mas falando aqui até dessa relação fora do jogo o Sasha ele tava comentando né que a Flora ele não tem problema de rancor com a Flora claro que não né ele quer tomar umas cervejas com a Flora e com a Suelen aqui do lado de fora o negócio é não pode ser junto né porque Suelen não vai falar mais com a Flora não se fala mais mas a gente termina pra de boa aqui ó o jogo que fudiu a nossa relação é acabou ferrando todo mundo né o jogo e tudo mais só que aqui fora o Sasha ele diz que poxa nenhum problema né tomar uma cervejinha e tal o Sasha ele chega a dizer o seguinte aqui fora o jogo ferrou a gente mas dela eu não guardo rancor já Gisele, Fernando, Zé Love eu não quero relação nenhuma agora com a Flora e Suelen também é porque assim Flora e Suelen né ele se aproximou bastante no começo aí tem todo aquele movimento e tal pra cima dele e a Flora ela acaba ela rompe de vez com essa amizade né é mas a Flora não vai querer não Sasha ela falou que ela não consegue ver a sua silhueta querido falou que os fãs não iam conseguir conviver três dias com ele o tom de voz ela falou que a sua sombra ela tem pavor tá então tira o cavalinho da chuva ela ali caçanheira do break club tá passando sacadão no carnaval ao vivo amo 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 olha a Ralu falando muito bom quando você imita a horrorosa da Babi a Babi não a horrorosa da Babi é ótimo ela vai estar na fé isso olha agora o Juninho ele era muito amigo da Babi ele tá ali ainda Gabi tentando nos 45 do segundo tempo convencer a Flora a votar junto com eles na roça né só que a Flora ela tava disposta ela tava disposta a firmar acordos seja com quem for e aqui ó amor o cabeloço já foi com eles olha lá o cabelo que tava ali de Anabelle já virou aquela música e chega princesinha e sai mendiga eu só sei essa parte do rio da música não acho legal essa música apesar dela ser resistente mas é real é real eu sinto uma coisa que não é muito legal ela é a própria é a Xena Xerra é é alguma coisa agora tá uma coisa mais princesa guerreira agora tá mais a Xena eu acho que é qual que era a Loura? era a Xerra aquela Loura? tinha uma que era a Loura a Xerra é a Xerra Juninho falando e Juninho já amigo do Babi e Zé Love falando molinho é o trem da alegria se parar na Lei Seca fica sabe que tá brigando com ele sabe que tá brigando com ele tá dá pra entender é minha filha Junção ali olha já entregou a Cidão também não abre nem mais a boca a laça em de volta e ela não tira o chapéu ela gostou né tadinha sacarinharam ela uma coisa do que essa da novela da Serena né ficou bonito demais olha lá a Gabi colocando no Google Gaga de Ilhéus pior que parece essa flor da Gaga eu só pensei na Gaga de Ilhéus da Gaga de Ilhéus a primeira vez que eu vi o look da moça eu falei olha a cara da Gaga de Ilhéus tá 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 chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich E a Flor, ela não se fez de difícil, tá? Ela ficou, assim, dando bastante corda pro Juninho. E o voto dela vai ser decisivo nessa formação de roça. Isso a gente já pode falar pra vocês. E também por esse motivo que ela tá sendo disputada pelo lado do grupão, mas também pelo G4 nesse momento do jogo, tá? Até porque ali na hora, depois da eliminação e tudo mais, o Sasha chama a menina pra conversar, a Flor, né? Na dispensa, pra já calcular a próxima mira, né? Inclusive já foi climão logo de cara. O Juninho chega a falar na cara da Flor que nenhum grupo confia nela. Que ela não está sendo vista como uma pessoa confiável. E a Flor acaba detonando, contando que ela só fala de jogo com o G4 quando o Albert autoriza. É tipo o almoço dela, entendeu? Se o Albert autorizar, ela fala. O Albert deixa! Aí o Juninho chegou a debochar, né? Ah, o Albert autoriza! Ah, tá, tá. Não é, gente. Eu tô ajudando. Eu tô aliada do Albert, certo? Aí o Albert, eles querem saber se você quer salvar eles. Tá? Então ela falou o seguinte, que é tudo na conta do Albert. A culpa não é dela. Ela fala, o Albert autoriza. Então tá tudo certo. É, mas eu não caio mais na história da Flor, não. Ontem, acho que foi ontem. É, vou já pode dizer ontem, né? Quem cai? Descobri que ela é geminiana. Ela é geminiana. É. Nossa, que horror. Então ela tá se fazendo. Eu sou geminiana, eu conheço. Ela está se fazendo. E nesse momento, ela também está se fazendo. Já tava. E ela está jogando isso, ó. Essa batata que tá quente em cima dela, ela tá já jogando pro Albert. Não, porque o Albert... Que o Albert já tá na reta. Não autoriza, não autoriza, então pra ficar assim, ó. Ah, mas o Albert manipula ela. Olha... Por mais que ela fique assim, ó, como... Ah, ele que manda nela. Ela prefere. O Gil são mesmo ali na roda. Vocês sabem que ele tem um ranço da flor enorme, né? E ele tava reclamando que a flor queria ele na roça. E ele joga isso também na cara da flor. Falando o seguinte. Eu acho que você pensa que isso é muito injusto. Porque você acaba contribuindo com um sonho meu. só porque você acha que seria melhor. Então tá jogando a responsabilidade... Ué, Gilzão! ...no colo da flor, entendeu? Que todo mundo deveria passar pelo crime do público. É isso. É isso. Ele também tava... E ela tá errada, né? Não é. Tavam trocando voto. Tão trocando apontamento. E Gilzão, o programa vai acabar 7 de dezembro hoje, querido. Não tem como, né? Fica satiado. Tudo bem que voltou fazer dia. Não dá. Ah, já tão falando de festa final. O cara ainda não foi pra nenhuma roça. Então fica difícil. A flor, ela tá sendo até falsa. Isso a gente tem que combinar. Mas, incoerente, a gente não pode dizer. Porque ela tá falando o que todo o público, não só quem tá ali dentro, tá querendo. Não, e é a história que segue ali dentro. Tipo assim, eles mesmos, né? Falam sobre isso. Só, agora vai ter que ir. Tanto o próprio Cisne, vai ter que passar pelo negócio. Alguém não vai ter que passar. Eu falei isso, que eu queria ele na roça. Ele ganhou o fazendeiro. Pra minha tristeza, né? Pois é. Vai fazer o quê? Pois é. Olha, agradecendo aqui o incentivo à fofocada, Ivone Rodrigues. Ivone, olha, presenciando aí a galera com assinatura. Olha, Ivone. E quem ganhou foi... Elayne. Elayne Fernanda. Que tudo. A Ivone Rodrigues fazendo a alegria da galera, meu amor. Agora, Elayne, se joga no BD Club, vai aproveitar os conteúdos exclusivos. Tem muita coisa boa. E adicionamos vários conteúdos exclusivos que só quem tá assinando aqui o BD Club vai ter acesso. Conteúdos de 10 anos, 9 anos atrás, a gente no começo do relacionamento. Muita coisa nova por lá. Vai dar uma olhada, hein? Jesus! A Ivone, né? A Ivone sendo a Papai Noela da galera. Não é? Eu amo demais. Ele é da família, Ivone. Arrasou, arrasou. Mas olha, gente. O Gilson, ele tava inspirado e ele chegou a dizer ali que o Sacha, ele trapaceou ali na dinâmica que teve mais cedo. E ele estava ali já fazendo várias acusações. Inclusive, nesse momento, as câmeras cortaram. Como ainda não foi ao ar, a gente não sabe de todos os detalhes. Mas que teve um atrito ali, a gente soube e ficou ali a câmera cortando. Não só nesse momento, mas sempre que estão falando dessa dinâmica, eles estão... Pra não adiantar o spoiler, né? Essa última dinâmica aqui, que todos nós fizemos, o cara trapaceou. Trapaceou na maior cara de pau. E aí, a gente tá lutando. Não lutando, mas... Ah, tá lutando, né? Entendeu? Aí ele desabafando ali, jogou já pra produção, né? Quando a gente vai ver a câmera... Opa! Quarto. Entendeu? E a gente querendo saber o que de fato ocorreu ali, né? Olha, só pra passar raiva, a gente assina, mas às vezes dá vontade de cancelar a assinatura nesse momento. Mas o povo cancela, eu não sei nem como é que assina. Eu não cancela porque eu comento, né? Não tem como eu cancelar. Mas às vezes a vantagem é ligar ali, ficar ali reclamando no ouvido de alguém. Enfim, né? Não dá. Contato e segredo é seu, mano. Não dá. Mas enfim, nesse momento aí a gente tem que engolir a seca igual o Sato, se olhando pra Luana. É... Tem que ser, tá? Olha, Ralu, a prova do Lampião vai ser no sábado? Não, provavelmente vai ser aí, acho que é no domingo, né, que rola a prova do Lampião. É, é, que já rola também, depois eles passam na edição no dia seguinte. Isso. Ó, mais fofocas à parte, gente, após se aliar ali ao G4, a Flor acaba também fechando um combinado com o grupão e ela acaba, né, fechando que vai votar sim junto com o grupão também. Será? Vem aí, então. Não vai ter como ela se dividir, né, meu amor? Ou você joga com um ou você joga com outro. Mas ela percebeu... Até pela agressão, né? A minha opinião agora, tá, gente? Não foi falado por ela, mas ela disse pro G4 que não ia afirmar nada, né, antes de ter uma decisão de um poder do Lampião. E a proposta do Sacha era deles irem na Vanessa, Vanessa que inclusive tá ali na conversa. Ela falou, vamos esperar o Lampião e aí a gente decide. Isso em relação a fechar com o G4. Exato. Então, assim, eu não acho que essa palavra seja final. Ela deve cozinhar em banho-maria esse grupão, deve continuar cozinhando em banho-maria o G4, quando tiver realmente o resultado, ela já souber o Lampião, aí ela confirma tanto ali com um lado ou com o outro e se queima. Enquanto isso, ela fica ali dando corda pros dois lados pra evitar de ser alvo, né? Isso. Com o grupão ela já falou, eu vou com vocês. Pro Sacha, ali pro G4, ela fala, vamos esperar um pouco. E aí ela vai fazendo esse game dela. Ela vai fazendo. O medo dela ali é porque Gilson é fazendeiro. Ela tá com medo de ser indicada. Bom, certeza. Então ela deve fechar com o grupo dele já pra não ir pelo fazendeiro. Tanto que ela tava fazendo a chantagem, né? Que se o Gilson votasse nela, ela votaria com o G4. A chantagem era muito baseada, se o meu voto é decisivo, se vocês me colocarem na reta, eu vou me bandear pro outro lado. Agora, o Gilson, ele afirmou que ele vai livrar o Albert e a Flor da Roça. Por isso, né? Diante dessa proposta que a Flor fecha a aliança com eles e são as aspas da Flor. Eu falei, Sidney, presta atenção porque o G4 está unido e vocês têm que se unir. Aí o Sidney, eu quero saber se você vai estar junto. E a Flor confirma. Eu tô. Eu já falei. Finaliza ela ali, confirmando então que estará fechada também com o grupo. Com a galera. Não vai restar outra pra ela. Seria a melhor alternativa. A não ser que na hora ali, né? Em relação a esse poder, né? Ela consiga ir com, votar com o G4 e não ser indicada, por exemplo, ali pelo fazendeiro. É, podia se inscrever no Masterchef, querida. Porque tá cozinhando tanto, né? Tá cozinhando todo mundo. Porque, por exemplo, eu acho que é a opção B, né? Que aí o fazendeiro ganha 10 mil. Caso quem tiver com poder, ele seja a indicação. Exato. E aí, dessa forma, ela consegue votar com o G4 e escapar também. Porque ela não vai ser obrigada a votar com ele porque ela não vai ser indicada. E vai dar bom de novo, hein? Só acho. Renata Henriquez falando, olha, a Flor tá cozinhando todo mundo. Aqui ralou. Parece que vai ser sábado, não tenho certeza. Acho que foi o Dieguinho que falou. Eu também acredito que será. Mas ainda só especulações, tá? Ah, por mim vai ser ótimo. Olha, o Gilson ainda, nesse papo, ele finaliza falando o seguinte. Que o Albert agora pode estar com uma estratégia de aparecer mais com coisas atuais, né? E que é pra Flor não se meter nesse momento. Que pode dar ruim pra ela. Senão eles vão acabar descurtindo à toa. E o Gilson vem dando esse conselho pra Flor que o Albert tá se queimando, né? Então quem se meter ali vai acabar respingando num momento final que não vale a pena. Então todo mundo tá achando que o Albert tá dando esse tiro no pé, né? Não. E eles acompanharam toda a treta ali, né? Em relação à Flor e o Albert. Viu que o Albert tá meio assim, né? Tá mais pra lá do que pra cá. Exatamente. E Gilson, ele já dando esse alerta na Flor pra que ela fique esperta. Porque se ela for atrás do Albert, ela vai se dar mal. Mas assim, ela se paga como se o Albert autorizou. Ele é o cabeça, mas não. Ela faz o que ela quer. Ele, inclusive, se revolta com ela em vários momentos. Tanto que ele surtou com ela logo depois da eliminação da Flora, né? Que ela foi pra dispensa com o G4. E ela falou, olha, é você que tá se iludindo. Você acha que eu que tô doida? E é você que tá, né? Colocando todas as suas cartas no lado errado. Ó, climão no grupão, hein? Ele é melhor que todo mundo. É, o Albert, ele tá coringando com todo mundo. Eu vi que ele passou do limite, não quando ele tava só tretando com o Sacha. Mas quando ele começou a tretar com os próprios amigos, os próprios aliados. Ele não fechou uma aliança confiável com ninguém, nem com a Flor, né? Não, a forma como ele pressiona a Flor é igual ele fazia com a esposa dele, por exemplo, no PowerPoint. Só que a Flor não é a esposa dele. Exato, como se ele tivesse algum domínio ali sobre ela, né? Que ela tivesse que obedecer ali e ir de acordo com o que ele estaria falando, né? Exatamente. Ele quer que ela fique abanando ele ali, mas o que ela vai fazer é quando ele piscar, distrair, puxar o tapete dele, tá? É, e furrar ele pra fora dessa fazenda. É, tá achando que ela é a Adriana, a cara dela, que vai junto com ele atrás da rapaziada, tá? Olha, Albert e Flor se merecem, dois falsos, falou a Carmen Carr. Eu também acho, tá? Olha, Ralu falando, comentem sobre as placas da Flora no Faro hoje, nas gravações. Vamos, pras plaquitas? Vamos aproveitar, a gente faz o seguinte, comenta da entrevista do Eliminado e em seguida eu falo das placas. Então, primeiro a gente comenta da Flora falando sobre o Sidney. Eu cheguei a comentar o spoilerzinho já, que ela falou que não ficou interessada, ela negou que tinha ali uma segunda intenção com o Sidney. Lembrando que ela deu uma bitoquinha ali, a Flor deu também, um selinho no dia, e ela fica se chegando, né? Ué, ele cantou pra mim, ele cantou pra mim, queria dar um beijo no Sidney. Aquela. Olha só, deixa o like aí. Você ficou no fim do Sidney mesmo naquela festa ou não? Claro que não, todo mundo que me perguntou isso. Não, gente, não fiquei. Eu vou ter um de preto. Mas bem que ela falou quando ela saiu que ela queria dar uns beijinhos na boca do Cauê. Então, ela falou realmente, ela não tava ali. Ela é contraditória, nada que ela fale eu acredito não. Porque o Cauê não tá sendo preto, né? Não é, mas enfim, tem como variar, dar uma variada é sempre bom, tá? Um pouquinho mais de explicação da moça. É o cara que me atrai, ele é um gato, um galã. É o Polírio, como vê, o Sidney é maravilhoso, o coração dele é muito bem. Mas a gente tem uma relação com a amizade. Eu acho que aquele que eu comprou esse barulho, deu pra ficar o... Tá, não quer, não quer. Mas e se ele quiser? Ela é muita areia pro caminhãozinho dele, né? Não, ele não aguenta. Esse Sidney não aguenta ninguém, né, gente? Vamos combinar uma história. Agora. Guarda esse caminhão na garagem. Em relação ao Sasha, Gabi, o que que a Flora falou? Ela detonou, ela tá com o ranço dele, vai ser difícil, eu acho que não supera não, hein? Não, foi o que você falou, a silhueta, tudo ali já tá incomodando a ela e ela falou que os fãs não conseguiriam conviver com ele. Nem 3G, nem os fãs. Será? Cara, então, eu não quero acreditar que qualquer embate, qualquer pessoa que tenha com faixa vai te eliminar, tá fazendo a deseja. Não quer acreditar, é? Mas pode ter contribuído, sim. Galera tá com esse favoritismo, esse fanatismo. Que a culpa foi sua mesmo, culpa sua do seu grupo que entregou de bandeja com essas acusações, crimes. É um favoritismo ou um fanatismo? Esvaziamento de pauta, né? Olha, a eliminação da Flora foi muito comentada e eu tenho o que dizer, a entrevista dela não só na live do Eliminado, mas também no Faro, foi pautada pelos altos e baixos dela. A gente tem até também um momento em que a Flora, Gabi, onde a gente estava ali na pauta, que ela fala sobre essa combinação das plaquinhas, né, que ela fez com a participante Júlia Chiquitita, isso pegou mal pra Júlia e agora foi relembrado novamente também no Faro, né? Mostrando, no telão, sabe aquele telão do Faro? Mostrando, ela combinando. E sabe o que que ela respondeu depois? Na mesma hora ela começou a falar assim, Ai, eu não sabia que eu tinha falado isso, eu não lembrava, eu não tinha consciência. Então, assim, mais um momento em que ela vai se pagar de desentendida e negar o que está na cara, né? Na própria live do Eliminado, ela também falou que ela não lembrava, ou seja, ela nega na live do Eliminado e ela nega na hora do Faro também. De pé junto, né? Você acredita, você bota fé, meu amor. Olha, agradecendo o incentivo a fofocada, Gabriel! Olha o Gabriel aí, ó. Albert hoje estava o cão perturbando o Sasha. Isso é tudo pelo desespero de nadar e morrer na praia. Ele percebeu que, assim, não tinha mais o que fazer, na minha opinião, e resolveu apelar. Mas eu preferia, se fosse ele, só recolher a minha insignificância. Ele quer ser o rival, ele quer ser o antagonista. Não, principalmente porque ele quer vender esse papel do jogo caro. Então, assim, se você quer vender esse papel, você, poxa, não se preste a fazer metade das coisas ali que ele fez. Mas ele perdeu, né? Ele perdeu, eu acho, essa noção da educação que ele plantou tanto, essa consciência do amadurecimento, essa resiliência que ele tanto dizia que tinha. Agora, sabe o que me parece? Zé Love também, que disse tanto que ele não era zéódico, que ele era maduro. E agora, fazendo tudo que está fazendo, só confirma, infelizmente, as coisas que eram ditas sobre eles no programa. Estão vendo aí só uns trechinhos, né? Para a gente ilustrar esse momento do que passou na edição, do Sasha ali com o Albert mais cedo, né? A gente tem também essa daqui, que é a treta completa. A gente pode até passar ali, fazendo esse framezinho, né? E acompanhando como que fica essa expressão do Albert, o tempo inteiro, tá? Pode ser qualquer atividade. E foi, né, acordando, cozinhando, durante a tarde. Ele está realmente, como a gente fala? Empenhado. Empenhado, né? Se esforçando para tirar o Sasha do sério. E esse é realmente o objetivo, ele já falou sobre isso, que é tirar o Sasha da casinha, né? Expulsar ele do programa. Então, assim, que lindo, que maduro. Caríssimo, caríssimo esse jogo. A Suelen nunca errou, né? Agora, será que é mais caro? Para quem esse jogo, Albert? Será que é para o Sasha? Para ele, né? Será que é para o público ou será que é para você mesmo? Porque quem paga o preço do próprio jogo... Vai pagar o fato. É ele, ninguém paga o preço do jogo dele, não. Se a Babi não conseguiu expulsar o Sasha, o coitado do Albert acha que vai conseguir? É, já acho mais difícil, tá? Olha, aqui Gilson está falando, olha, quando acabou a festa, ele chegou ali comemorando e são as aspas do Gilson. Top 10! Não é para todos, não, viu? Só vem. Acompanha, galera. Gostou? Copia e cola. Tamo no game. Tamo no game, galera. Agora, pulou as plaquinhas, tá querida? Ah, é, esqueci as plaquinhas. Falou das participações da moça, esqueceu as plaquinhas. Vamos lá, nível de informação, a gente joga para a galera. Tem esse compilado da Central Reality, sempre arrasando na cobertura. E eles vêm colocando aqui as plaquinhas do Sasha logo na frente. Olha lá. Ih, gente, está muito ruim para me ler essas plaquinhas. Está embaçadinha essas plaquinhas. Não está bom para mim, não. Eu vou lá na outra rede, porque na outra fica grande. Que bota grandão para a galera. Eu gosto de ver grande. O pessoal também gosta de ver ali com tela cheia. Isso, mas a galera ficou passada que a Flora, ela detonou geral, né, cara? Não sobrou nada para ninguém. Estava disposta, né? E é o mínimo que ela poderia fazer nesse momento, né, gente? E que a gente ia guardar também. Porque, assim, você vai sair desse babado que você saia entregando algo, né, Florentia? Exatamente. Então, vamos lá? Olha lá. Achei aqui umas plaquetuxas da moça. Vamos que vamos, hein? Olha, placas para Gilzão. Nada. Ele é um nada, 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 nada. Já vem ali, nada, 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 nada. Flora, é, a plaquinha da Flora para o Sasha. Insuportável, covarde, vitimista, medroso, hipócrita, dramático, ganancioso, joga-sujo e manipulador. Que isso? Pegou pesado, hein? Beleza. Plaquinhas para a Vanessa, sonsa, perdida, falsa, mentirosa e joga-sujo. Achei pouco. Tu achou pouco também, né? Achei pouco. Olha, nós temos as plaquinhas para a Flor, falsa, desleal, mentirosa e uma coitada. Uma coitada? Eu gosto. Ah, jogou muito mais que você. Eu gosto. Tá, coitada, subestimada. Nunca subestime ninguém, tá? As plaquinhas para o Sidão. Nós temos ali, ó. Amigo, não fede nem cheira e picolé de chuchu. Você acredita? Foi boazinha com ele. Isso. Nós temos aqui mais algumas para complementar. Não fede nem cheira pesada. Para o Albert, palestrinha, mimimi e falso. Achei pouco também. Para o Juninho, sem conteúdo e falso. Bem isso. Para o Yuri, enganação, advogado, vetezeiro, venenoso. É, advogado do Sacha, né? Isso. E nós temos ali, para fechar, do Yuri. Cadê? É, do Yuri já não passou não, menino? É, tinha mais uma do Yuri ali. Tá bom, já é. É, já foi. Olha, a Renata Henriquez falando o que a Flora falou da Luana. A gente não colocou não as plaquinhas? É porque não vaza todas, né? Não, não são todas. Não são todas. Essas não tiveram de Luana isso. Mas a da Luana realmente faltou. Mas, no geral, ela detonou o povo ali. Olha, Lucinéia, quem começou foi o Sachato. Foi cutucar o Albert na cozinha. Olha, acontece o seguinte. O Sacha já está aguentando há muito tempo, né? Essas implicâncias do Albert. E ele vem piorando muito. Então, assim, se eu fosse o Sacha, eu não estava aguentando calado. Tem até essa imagem aqui, que é o povo dizendo ali, né? Que queria ter essa resiliência, esse controle emocional do Sacha e da moça que viralizou, né? Que agora eu até segui ela, não sei se é Jennifer. O nome dela é Jennifer. É, o povo que ela compartilhou com essa música. Não é? E ela também ficou ali aguentando, né? Horrores no avião. E o Sacha, horrores ali dentro em nível de provocação. Agora a provocação fica com o Albert. Mas vai aguentar você, o Albert, calado o dia inteiro. Eu já ia chegar provocando também. Eu já caio na pilha. O problema é esse. Eu já vou para o barraco, para a baixaria. Ah, mandar um VTNC, não é? Olha, nós temos inclusive o Chico Barneca comentando sobre os seguidores que o Sacha, ele bateu aí 600 mil seguidores no Insta, né? Chique. Só que aí ele comenta sobre a moça, né? Se o objetivo era ganhar seguidor, valia mais a pena não ceder a poltrona da janela para uma criança chorona no avião. É. Porque o Sacha ali, ele faz agora 600 mil e a moça do avião, ela já bateu aí mais de um milhão. Já fez sua primeira publi, né? A galera está comentando, inclusive. Tá sendo melhor entrar no avião, hein? Então, galera... E negar o... Não, não vai sentar aqui a criança, não. Eu vi também uns posts que diziam assim, tô doida para ser humilhada no avião também e postarem meu vídeo para eu ficar famosa. Não é, porque aí você ganha um milhão de seguidores fácil. E olha, percebam que a pessoa que está sentada, no caso a menina, ela não precisou fazer muita coisa. Quem entregou o enredo foi a barraqueira. E com o Sacha a mesma coisa. Ó, ela não precisou, a galera estava reparando depois que viralizou, ela não precisou nem abrir a janela. Porque ela não estava com vontade de... É, e o melhor é assim, ela só falou não, né? Ela não berrou, ela não discutiu, ela ficou ali, ó, bem na dela, fina, não. E o não incomoda, né? Você não tem que falar não e explicar. Não é não. Não. Não, ele é simples, ele é completo. É, até porque se você quisesse esse espaço, você comprava. Estava vendo. Não, é. E é exatamente isso que acontece ali, é uma revolta. A Luana até estava comentando ali com o Sacha na festa, que o reality show, o confinamento, fazem eles terem esse pior lado mais gritante, né? Mais exagerado. Inflamado, né? Se você deixar cair na pilha de um historinha que outro vem te contar no ouvido, você acaba se sujando em muitos momentos e se revelando o pior. Olha lá, a imagencinha que eu falei mais cedo, né? Que juntaram o copilado do povo no ouvido do Sacha e botaram, atualizaram agora ali com o Albert. Aí é esse aí, ó. Babi, babi. Aí temos ali um Albert nesse momento ali do espírito obsessor em cima do povo, né? Olha lá, é muito chato, é muito chato. E é o que eu falei, ontem na eliminação, assim que a Flora saiu, ele já começou, ele já estava. Quando iniciou o dia, ele já ali de manhã já estava indo acordar, a Sacha já estava reclamando, né, com os amigos. E aí, na comida, depois, durante a tarde... Talvez eu ficasse assim, não numa boa, né? Não, essa ignorada. Não, eu ia ficar ignorando, mas eu ia ficar xingando ele, mandar ele tomar nos lugares, numa boa. Vai se focar. Eu já ia fazer o rico e tacar uma água na cara desse veio. Tomar nesse veio de rosa. Eu ia jogar um iogurte na cara desse senhor. Vai soltar uma aqui pra bater um bolo, seu... Olha, tô bebendo uma aguinha. Esse homem chegou aqui do lado, eu... Suagava água ali. Na cara dele. Ia ficar toda hora molhado. Você não ia parar. Duvido que ia ficar no meu ouvido, gente. Imagina. Não ia, não ia mesmo. Ó, a Maria aqui, ó, compartilhando que ela também não cederia o lugar, gente. Eu também não cederia o lugar nenhum. Não, e olha, cada um que se responsabilize pelo lugar que comprou. Se não ficar achando assim, que a gente tem que... Tinha um ditado que falava assim, se abaixar demais... Mostra. Agora eu nem lembro o resto. Mas tinha isso, que se abaixar demais, não pode abaixar demais, hein? Mostra o rego. Não sei se são essas palavras, não, Gabi. Você já é mais carioca da gente. Olha, Angélica. Mostra o rego. Acho engraçado. Todas as lives dizem que começou essa provocação, acho que foi o Sasha. E só falam do Albert, kkk, muito ranço. Gente, olha, vocês que estão falando, acho engraçado que as lives dizem que... O quê? Como é que é? Acho engraçado. Quem começou foi o Sasha, tá. Aí o Sasha começou. Ele pode até ter começado. Mas começou como? E isso foi motivo suficiente pra esse homem estar virado no catiço dessa forma obsessiva que ele está? É. Que provocação é essa? Então que o Sasha começou, que fez esse sentido aí todo, né? Lucinéia, como passa o pano para o Sasha? Eu acho que não é passar pano não. Gente. Eu acho que passar pano é tipo assim, se a gente estivesse vendo várias coisas que ele fez, que a gente comentou e a gente não comentasse e falasse, olha, que injustiça, aqui a gente comenta todas as coisas. Ainda não passei o pano não, mas eu estou passando pano caso ele trete com o Albert, que é o que eu estou querendo. Eu quero é bate-boca sério, eu quero que o provoque de volta, eu quero que ele vá bater panela pra acordar o Albert. Porque assim, não parece que o povo quer a treta, quer a briga. Quer a treta, quer a briga, mas pra falar quem que começou. Entendeu? Ah, eu quero eles, porradeiro. Tô nem aí. Mas pra contar quem que começou, se foi o Sasha, se foi não sei quem, eu quero a treta. Eu tô nem aí quem começou. Quem começou, eu não vou defender, não vou ganhar prêmio, entendeu? Tô torcendo pra acabar logo isso. Mas aí, sabe o que que eu acho bonito? O Albert, que é tão maduro, cair nessa pilha, parecer um adolescente. A Babi, ótimo, eu ainda achei, ah, né, a Babi é mais nova e tal. Essa coisa, né, da vozinha dela, meio assim, adolescentinha, a gente até entende. Mas um senhor de respeito, que se coloca com essa consciência, resiliência, caindo uma pilha. Ai, porque o Sasha provocou. Mas não é um jovem, né? É um senhor maduro que devia estar dando um exemplo ali. Já que era o propósito dele, né, que ele é tão complicado. Falasse, então, o seguinte, olha, o Sasha me provocou, eu não sou igual, não me rebaixei, mas estou aqui vindo fazer esse exposed. É, no da Luana, ele voltou mais atrás, mais rápido. Não é? Mas não, não me convence, não, esse homem baixaria. Olha, Sandra Costa, o Albert tem que arrumar conteúdo para os comentaristas, senão hoje só ia ter a olhadinha para a Luana. Não, olha, eu, pra mim, acho ótimo. O Albert ali, passando esse monte de vergonha, né? Já não basta o Juninho e o Gilção ali dentro, né? Como o pessoal falou para os canais do YouTube, para as páginas de fofoca no Instagram. E o Dias fica feliz todo mundo com o conteúdo. Mas pra ele, pra ele, essa fama no jogo, você sair, né, sendo chamado de insuportável, as pessoas falando que tem um encosto. Gente, isso não são palavras legais de serem faladas, relacionadas à sua imagem. Pra quem saiu do Power Couple como um casal falso, dois falsos, ele e a mulher dele. É, interesseiro, que puxou o tapete, a fama não estava boa. Está no mesmo nível, continuou ruim. Não limpou a fama, nem jogou para debaixo do tapete, né? Atraixou para a Adriana Lová. Jogou a poeira para cima dele mesmo. A poeira! E voltou a poeira. E ficou. Olha, Nery Barbosa está falando que a gente é justo e paciência como era Jesus. Os meninos são justos nos comentários. Gente, pra mim não dá. A pessoa quando provoca, e a intenção do Albert não é só, ah, eu vou fazer justiça porque ele provocou, ele quer o pior, ele quer a expulsão. Ele quer ganhar, sim, fazendo esse tipo de comentários insinuosos que ele fica fazendo ali no ouvido da pessoa. É isso. E se o rapaz ganhar também, a culpa não é nossa, eu não levanto em torcida pra ninguém, entendeu? As mãos estão lavadas. Entendeu? Tudo é uma boa. Já lavou as mãos bem mesmo. E se der uma zebra no final, também eu vou adorar. Tu quer, né? Eu quero não. Eu quero me deliciar, eu tô acompanhando, tô aguardando. De repente o pessoal ali vai falar, o Sasha não pode ganhar porque ele se apaixonou pela Lugana. Eu vi que estavam chorando lá no Twitter, tinha uns usando isso. Eita, manda áudio. Pessoal apela, bobeira, só por causa do batom. Mas estão comentando o quê? Aí vai chegar o G4 na final, ali o Gui, o Yuri e tal. E aí eles no final dão uma rasteira assim, a torcida. Quem que vai ganhar? Pra eles vencerem e eliminarem o Sasha. Quem que vai ganhar? Não, não. O Yuri, o Gui, uma Luana. Se juntarem pra tirar o prêmio do Sasha, entendeu? Gente, acho difícil. O pessoal cria cada fique, né? Mas tudo bem, cada um acredita no que quiser. Olha, meninos, eu vi o Power Couple e o Albert demonstrou na final quem era. Só que a diferença do Power Couple é que foi só no final. Tanto que ele era pra ficar em segundo lugar com a Adriana e perdeu. Agora, na Fazenda, foi bem antes e muito pior. Eu achei que na Fazenda ele perdeu a educação porque ele ainda ficou como um cara educado, né? Ah, ele tentou jogar e ganhar na reta final. Foi feio, mas ainda tinha um certo respeito, mas agora perdeu. Tinha a questão essa que ele ficou, né? Do Sir Albert, de ser todo educado e tudo mais. Só que aí na Fazenda se perde isso. Não, coisa feia. Ali no Power Couple ainda sai, né? Como o Sir Albert educado, não sei o quê. Mas aquele do controlador no relacionamento, né? Que manipulava a menina e tudo mais. Mas não esse lado com a outra pessoa, né? Que não fosse um relacionamento dele ali. Vai aturar. Vai aturar você que tá defendendo o Albert, um homem desse no teu ouvido. Olha, o Sasha chegou a reclamar ali, né? Com os amigos durante o dia, como eu falei. Sobre os gritos que o Albert tava dando no ouvido dele. Isso enquanto ele dormia pela manhã, né? Tava acordando e o Albert foi lá. Como a edição mesmo mostrou. E ele foi reclamar, mostrando que o sono fica prejudicado, né? Tudo bem que ele até fica deitado demais. Deveria ajudar mais o Sasha, né? Mas usar esse tipo de estratégia é baixaria. Olha lá. Mentira, sério? Sério? Vou fazer isso de novo. Isso porque o Gui, né? Muitas coisas eles não conseguem ver tudo, os amigos. E fica feio, né? Pro lado ali do Albert. Mas tem que ter essa paciência. Tá acabando. Não tem como cair nessa pilha agora, tá? Olha, a Extreme Games falando, é impossível tirar o prêmio do Sasha. Só o Sasha pode tirar o prêmio dele. Você acha? Não é? Olha, a Jaqueline falou que vou adorar o Sasha perder pra um dos três. Ai, tem um gatinho aqui. É, não. Pra mim também vai ser ótimo, gente. Eu acho que a história do reality show em si tem que ser rica, assim, de acontecimentos. Tanto que a gente gosta quando tem expulsão, quando tem desistência. Eu acho que tem que acontecer tudo. Inclusive, uma zebrinha no final, né? Poderia ter acontecido no BBB também. Eu acho quase impossível. Mas é quase impossível. Tá? Mesmo se, né? Por exemplo, a galera do Twitter que tá falando assim. Ai, porque essa relação de troca de olhares do Sasha e da Luana. Eu acho que mesmo se eles se apaixonassem e ficassem, o Sasha ganhava. O povo gosta do pompeira. É, gente. Porque é sobre, ó, o comportamento, a moral que tá sendo mostrado, os valores que estão sendo passados ali, não tão sendo bonitos. Até porque esses valores e blá, 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 né? Que seriam os mais conservadores que eles mesmos tentaram passar ali, não foi exemplo de nada. Não foi. Nem exemplo de, ah, meu filho tá vendo, de minha esposa tá vendo, minha família tá vendo nem nada. Na imagem que a gente vê aqui, olha, juntando cinco, não, não, a gente tá falando aqui, não precisa. Claro, né, Gabi? Coloca aí. Juntando cinco, ó, da imagem, não dá um, né? Tem quatro na imagem. Se você abrir, tem cinco. Tem ali, olha, a sonho de valsa. Sim. Tá ali, a gaga de leão. É, eu já tô sabendo, a gente já compõe essa conversa aí. Se juntar cinco, não dá um com moral ali, realmente. Não dá, né? Respeito. Todo mundo ali já fez algo. Não é o Graciano. A outra ali tá subindo pelas paredes, onde tava agarrando o Gilzão. Né? Aí o pessoal fala, ah, mas Gilzão é planta. Mas lembra quando o Fernando falou que ia jogar lá, Sacha na fogueira, que ele mandou trazer apagado, que era pra não dar trabalho? Não dá trabalho. Inocente não tem ninguém ali, não, tá? Quem acredita é que é bobo. Agora a livezona chegando ao seu final, meu amor. Oh, my God! É um momento de esquecer, de momento de mandar aquele beijão pra ela. Mas um beijão pra ela, deixar de ser falsa. Beijo liberado. Pra mãe, papagaio e periquita. Não, lembrei da música da Anitta. Tu é falsa. Chata pra cá. Tá louca. Aí sabe o que eu descobri? Que tava no Twitter também, que eu tô muito twitteira, né? Que essa música era pra Luísa Sonza. Eu pensei que era pra Cusa. Mas não era pra Luísa Sonza, tipo, a letra é para Luísa Sonza. Era para a cantora Luísa Sonza gravar. Cantar. E aí, quem acabou gravando foi a Anitta. Eu vi, né, que seria para uma pessoa, mas não pra gravar, destinada a uma pessoa que seria chata. Não, era da Luísa, a música. Entendi. E acabou parando com a Anitta. No mundo dos famosos tem isso, né? Uma cantora acaba pegando a música da outra, não fica com bom com uma, fica com o outro. Agora, ó, se você não deixou o seu like, você deixa o seu like. Que é pesquisa, gente. Lembrando que a gente fala aqui, quem entrou tristinha, borocou sozinha. Tá saindo, ó, melhorada. E quem entrou de boa? Tá saindo de boaça, meu amor, porque aqui a gente só sai de alma lavada. E com a fofocada, tchek, é o terror das madrugadas. Ó, muito obrigado pela companhia, pela fofocada maravilhosa. Delícia, né? Gostosa desse jeito, só essa delícia. Uma fofocada rica em detalhes. Porque essa confusão, né? Eu adoro. Ó, chegou no comecinho, muito obrigado por abrir sua casa, seu trabalho. Sabe sei lá onde você tá tricotando junto com a gente? Chegou no final, rebobina tudo, que as bichas resumiram todos os babados nos mínimos detalhes. Tá pensando o quê? Prossiga! Olha, tá aí também nas plataformas digitais, Spotify, Amazon, Deezer, meu amor. Vem dar uma moral também no nosso Instagram. Arroba Acorda Berenice, querido Gabs. Tem sempre babado lá. Chiquinho, Chiara, pessoal pergunta. A nossa vida! Eu sempre compartilho os bastidores. Isso, tá? Então, você do gravado, interage com a gente pelos comentários. Com essa fofocada, beleza? Ó, então vamos aos beijões. Vamos lá, galera do Cécia. Galera aqui incentivando a fofocada. Patti Silva, olá meninos, o que foi esse insuportável do Albert? Nossa. Detestou assistir o coronelismo. Olha, adorei a palavra, coronelismo. Já vem trazendo, né, cultura. Aquela coisa mais assim, né? Olha, beijão aqui para Extremo Games. Fábio Carlos, Maria Monteiro, incentivou a fofocada. Isso, a galera que incentivou aqui no Super Chats. Amar da família. Gabriel, Maria Monteiro, Ivone Rodrigues presenteando com assinatura. Amar também da família. Eu amo demais. É a livezona que só acontece por vocês. Muito obrigado a todo mundo que está sempre apoiando a gente. Galera do Bene Club, ó, Ivone Rodrigues, Luma Rangel, Lídia Azevedo, Maria Monteiro, Lica Sangueira com a gente também. Nossas moderadoras, Marilô Jordão e Sol Lilico, sempre mantendo alegria e harmonia. E agora, últimos beijos aqui na nossa lista, Francis Chagas. Olha, Carlos, Francis, Extremo. Jaqueline, Josiane. Xai Piscino, Angela Xai. Maria Arce, Maria Bernardes. Azuena Campos. Maria Isabel, Maria Roxiliana. Jaqueline. Hoje é dia de Maria, hein? Marias e Bandira. Marcia Pimentel. Olivia Bastos. Maria Isabel. Renanzinho, Renatinha. Marie, Mery Barbosa. Sandra, Sônia, Valéria. Olívia. E você que ficou aí na moitinha também, meu amor. Agora a gente volta dominguinho. Não, voltou isso e chegou. Já volto no dominguinho, né? É, tô tranquilo. Porque hoje é sábado, amanhã é domingo. Não, é porque na verdade a gente sempre entra um dia antes, né? Aí eu fiquei assim fazendo um delay. Será que é no domingo? É, hoje a gente tá sabadando já. Aí a gente já entra no domingando. Amanhã já sabadei. Já tá sabadando. Aí amanhã eu vou domingar. Ah, eu gosto da domingueira. É, amanhã eu adoro. Agora o motorista chegou. E sai mandando aquele beijão. E a gente se despede. Deixando aquele beijo. No coração de todas as Berenice. De todos os diálogos. De todos os diálogos. Fazem bem. Papá, até a próxima live. Zona, beijo. Até amanhã, bicha. Tchau. Ah! Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na live, zona organizada. Vem se divertir. Compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Descontraída e divertida sem censura. Com Caigabes você sempre tem aventura. Interatividade é tudo que há. No canal Acorda, Berenice. Vem pra cá. Curte a vibe, sente a energia. Todo mundo junto nessa sintonia. Aqui é espaço pra risada e emoção. Acorda, Berenice. Vem a nossa canção. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na live, zona organizada. Vem se divertir. Compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Então se liga. Não pode vacilar. Acorda, Berenice. Vem pra live, zona brilhar. Aqui é seu lugar. A festa não tem fim. Com Caigabes você tá sempre assim. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na live, zona organizada. Vem se divertir. Compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na live, zona organizada. Vem se divertir. Compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Descontraída e divertida sem censurar. Com Caigabes você sempre tem aventura. Interatividade é tudo que há. No canal Acorda, Berenice. Vem pra cá. Curte a vaga e sente a energia. Todo mundo junto nessa sintonia. Aqui é espaço pra risada e emoção. Acorda, Berenice. Vem na nossa canção. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na live, zona organizada. Vem se divertir. Compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Então se liga. Não pode facilar. Acorda, Berenice. Vem pra live, zona brilhar. Aqui é seu lugar. A festa não tem fim. Com Caigabes você tá sempre assim. Acorda, Berenice. É hora de curtir. Na live, zona organizada. Vem se divertir. Compartilhar e comentar. Vamos engajar. O terror das madrugadas vem hypar. Todo dia ao vivo. Não pode faltar. Acorda, Berenice. Vem pra live, zona brilhar. Aqui é seu lugar. A festa não tem fim. Com Caigabes você tá sempre assim.